É uma alegria quando a gente vê a Aérea participando das atividades culturais e sociais. Esse evento, o Carnaval, faz parte do rádio. E o rádio faz parte do Carnaval. Esse camarote e abre alas retratam muito bem essa condição de alegria e de felicidade. Aonde quer que nós estejamos, levemos sempre a palavra de esperança, de alegria, de felicidade que as ondas de rádio sempre oferecem ao povo brasileiro. Paz e bem.